Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vim fazer mais um Recebidos da Shein com vocês e tem bastante novidade de verão. Então, pra você que já é acostumado a ver os vídeos aqui da Shein, já sabe que tem cupom de desconto pra vocês de 15% off no site inteiro, seja nas pecinhas de roupa, seja nas coisas pra casa, maquiagem, qualquer item, menos os que são envio nacional. Então, tudo que é internacional tem o meu cupom de desconto. E eu vou deixar aqui abaixo pra vocês irem pro site e já aplicar esse cupom em qualquer uma das peças, tá? Todas as minhas medidas estão no box de informações, assim como também o link de todas as peças que eu mostrar pra vocês aqui no vídeo. E é isso, gente. Bora, então, mostrar pra vocês todas as pecinhas que eu pedi dessa vez. Dessa vez eu resolvi pegar algumas coisas de verão e também algumas peças mais chaves pra montar um look diferente. E eu pedi algumas peças que são de paetê. Na verdade, uma peça específica que eu vou deixar pro final. Mas eu pedi também sapato. E eu vou começar, então, mostrando pra vocês a sandália que eu pedi. Eu não tenho nenhum calçado na tonalidade prata. E eu peguei, então, uma sandália mais baixinha, assim, ó, com esse salto quadradinho. Era pra eu utilizar ela no Natal e virado do ano, né? Mas chegou só depois. Então, é uma peça, assim, que dá pra utilizar em qualquer ocasião, assim, seja à noite, seja um fim de tarde, algo que não seja tão no dia. E essa, então, é a sandália. Ela tem esse saltinho bem pequenininho. Ele tem uns 5 centímetros só. E tem um acabamento mais quadrado, né? Que tá bem alto também. Eu achei só a cordinha dela, essa parte onde finaliza aqui, pra prender no calcanhar, um pouquinho frágil. Talvez isso daqui, com o tempo, acabe se soltando, né? Mas, no geral, eu achei ela bem linda. Eu vou calçar depois pra mostrar pra vocês. E eu só achei o fechinho dela diferente, ó. Pra você regular, né? Conforme o tamanho do seu tornozelo, você vai ter que vir aqui, ó, fechar. Porque depois ele tem esse ganchinho que ele só vai encaixar aqui e vai ficar assim. Achei bem prático. E ela é uma sandalinha bem confortável pra utilizar no dia a dia. Eu gostei muito dela. E vem super embaladinha, ó, na caixinha. Com também o papel envolto nas duas peças, né? Nos dois pares. O tamanho dela, tamanho 39. Aqui no Brasil, eu calço tamanho 37. E é sempre bom vocês pegarem dois tamanhos maiores, pra que fique do seu tamanho ideal. E eu vou falar pra vocês o valor que foi. E o valor com o meu cupom de desconto. De R$140,95, com o meu cupom de desconto R$119,80. Então, achei que valeu bastante a pena. E é uma sandália bem diferente do que eu tô acostumada, né? Mas eu creio que dá pra usar em várias ocasiões. Próxima pecinha, pedi um... O que que é isso aí? Ah, é uma blusinha regata de lã. Então, eu já tenho um cropped desse daqui, no tom de azul. E agora pedi no tom verde. O meu azul, ele é M. E esse eu pedi no... Eu encontrei isso na internet. Ai, meu Deus. O meu azul é no tamanho médio, mas esse aqui eu peguei no tamanho P. Porque eu achei que o meu azul ficou um pouquinho largo. E eu espero que o P sirva melhor. Ele é de tricôzinho, né? Então, ele é um pouquinho mais grosso. Agora, pro verão, ele acaba ficando um pouquinho mais quente. Uma peça um pouco mais quente. Mas, se você vai pra um shopping ou pra algum local que tem ar-condicionado, ele funciona muito bem. Porque é uma regata mais cropped mesmo, né? E é nesse tom de verde que eu tô achando lindo. Eu não gostava de verde antes, mas... Depois que eu comecei a usar, eu não consigo não comprar peça verde. Então, sempre que tem recebidos, eu sempre escolho alguma pecinha verde pra poder combinar com o resto das peças que eu já comprei. Olha, gente, sério. Essa daqui no M fica grande, mas no P também ficou grande. Então, eu não sei. Acho que da próxima eu tenho que pedir no PP. Ah, vou tentar colocar ela na secadora também pra dar uma diminuída. Pra ver se diminui, né? Não sei se vai dar certo. Mas, olha só que fofinha. E essas cores aqui juntas também ficam bem lindas, né? Gostei muito desse look. Já vou repetir ele num outro dia. E essa blusinha aqui, ela é muito linda. Ela tem um acabamento bem fofo, ó. Mais quadradinho assim. Só ficou um pouquinho grande realmente a M. Se vocês usam... A P, né? Se vocês usam médio, gente, certeza. Pode pedir a PP se tiver lá no site. Porque vai funcionar muito bem. Ela estica bastante, né? E é muito linda. Se vocês gostam, assim como eu, desse material aqui. Já olhem lá no site. Porque tem várias cores bonitas pra vocês investirem. E terem uns looks diferenciados nesse verão. Essa pecinha aqui. Pedindo tamanho P, como eu falei pra vocês. De R$42,95 por R$36,50. Então, pensa. Uma peça, assim, de lãzinha. Que tem um acabamento ótimo. Por esse valor super sensacional, né? Peguei uma calça pink. Essa daqui, eu vi a Audrey compartilhando. E eu resolvi pedir. Apesar de ser verão, né? E isso daqui, ele acaba sendo um pouquinho quente. Mas eu gostei bastante. Ela provavelmente deve ser de poliéster. Porque ela é caneladinha, assim. Tipo de veludinha. Mas por dentro, ó. Não é veludo, tá vendo? Eu peguei tamanho G dessa calça aqui. Ela é de elástico na cintura. Então, ela se adequa bem ao corpo, né? Pedir tamanho G por conta do meu quadril. Eu sempre deixo as medidas no bloco de informações. Pra vocês compararem com as medidas de vocês. Caso vocês gostem da peça. E ela tem bolso na parte da frente. O que eu achei muito bom. Porque eu gosto muito de calça. Que tenha bolso na frente. Pra colocar celular. Na parte de trás, ela é reta. Liza. Não tem nada. Nem uma preguinha, né? Apenas o elástico do cos. E na parte de baixo, ela tem essa abertura aqui. Que fica sensacional. Porque ela mostra bastante o tênis, né? E eu gosto de combinar bastante os locos com tênis. Gostei. Achei a calça de uma qualidade ótima. Vamos experimentar pra ver como ela fica no corpo. Muito provável que eu não usaria tão assim, né? Tão cropped assim. Eu ajeitaria ela pra ficar na altura da cintura. Mas eu quero mostrar pra vocês a calça também junto. Então, eu deixei ela assim. Eu só enrolei ela pra parte de dentro do sutiã. E já fica super legal, ó. Até atrás fica mais curtinha, né? Então, é só dar uma ajeitadinha aqui na altura que você gosta. E é um jeito diferente já de usar essa camiseta aqui. Que a gente pediu na China. Então, olha só a calça. Eu amei. Eu acho que se eu tivesse pedido a Amy, não ficaria certo. A G ficou sensacional. E eu gosto de utilizar essas calças um pouquinho mais altas mesmo. Tipo, não aparecendo o umbigo. E essa daqui eu achei que ficou sensacional. Tem essa abertura na lateral, onde aparece, então, o tênis, né? Achei bem legal. Coloquei com esse Magmo Runner aqui da Adidas. Que já tem uns tonzinhos de rosa. E com certeza eu vou pedir outras tonalidades dessa calça. Porque eu achei sensacional. E ainda tem aqui, ó, uma etiquetinha que eu achei que deixou a peça com outra cara. Imagina, ó, sem etiqueta e com etiqueta. Como já fica com um ar, assim, um pouco mais diferenciado, né? Vamos dizer assim. Atrás ela ficou assim. Não tem muitos detalhes. E na frente, então, tem o bolsinho. O que eu amei mesmo. Essa peça aqui. E de 112,99 com o meu cupom de desconto 96,04. E essa opção aqui tem bastante cores lá no site. Então, se você não gosta de pink, tem branca, tem azul, tem verde. Tem muitas cores legais lá pra vocês pedirem dessa peça aqui. E uma próxima peça que eu pensei em combinar com aquela calça é uma camiseta dessa linha premium aqui. Da Moldify. Nunca sei como que o pessoal fala esse nome aqui da Shein. E ela é uma peça um pouquinho, com uma qualidade um pouco superior, né? Por ser dessa linha premium. Até o pacote que ela vem é diferenciada, né? Vem com seda dentro. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ela vem toda engrulhada diferente. Vem até com um cartão, como se fosse um cartãozinho postal atrás. E essa daqui eu peguei tamanho P porque eu vi nos comentários que ela era um pouquinho maior. E ela realmente é bem grande. Vem com a etiquetinha diferenciada também, ó. Realmente a qualidade dessas peças premium aqui são diferenciadas. E ela é 94% algodão e 6% elastano. Tamanho P bem grande, né? Um tamanho P um pouco maior. E ela não é cropped, ela é uma camiseta bem normal mesmo. Que eu peguei pra utilizar com a calça pink, fazer uma composição legal. E ó, gente, a camiseta então ela é bem largona, ó. Como vocês podem ver. Mas ela fica ótima no comprimento, tipo, da manga, sabe? Não fica aquela manga estranha. Fica uma manga bem bonitinha, assim. Ela é levemente caída no ombro, que eu achei lindo. E bem estilosa. Eu só coloquei ela aqui pra vocês verem o comprimento dela. Mas eu vou arrumar como eu usaria essa blusa aqui com essa calça. Pra vocês verem num âmbito geral, assim, né? Mas eu amei a qualidade dela. É perfeita. E por ela ser de algodão, ela é bem fresquinha. Confesso que eu gostei muito desse look num todo, sabe? Acho que até largado, assim, eu usaria de um jeito mais style com uma bolsa. Uma cor diferente. Mas gostei muito da blusa. E eu recomendo super, porque é uma blusa que não quer sair de moda, né, gente? Essas listras aqui são perfeitas. E eu amei muito. De R$71,95 por R$61,15 com pão de desconto S4 Renata BR. Próxima pecinha, mais um blazer. Eu sou apaixonada por blazer. Dá pra montar diversas opções. E agora, gente? Tá um verão meio estranho. A gente diz que tá fazendo frio. E com certeza eu consegui iria usar um blazer assim. Ele é um blazer totalmente preto. Eu tenho um blazer preto também, que eu pedi na Renner. Só que ele tem botões dourados e acabamentos mais provençais, assim. Então eu queria um blazer que fosse com um corte um pouquinho mais reto, né? Que não tivesse tanta informação, porque daí eu consigo montar looks com outras sobreposições. Tipo cachecol, coisas assim. O botão desse daqui, ele é um botão meio trabalhado no preto. Que é um botãozinho de plástico, né? E marrom, como se fosse... Ó, tem uns detalhezinhos brancos, tá vendo? Não é 100% preto o botão. Ele é um blazer bem estruturado. Não é um blazer sem acabamento, assim, sabe? Tem a parte interna dele fogo também. Tamanho médio. E ele tem esse caimento um pouquinho mais longo no corpo. Vocês vão ver bem certinho. Na parte da frente tem bolso. E a golinha dele é um pouquinho maior do que os blazers tradicional também. E eu gosto de blazer assim, que são blazers mais alongados. Então, eu consigo usar, às vezes, com uma calça um pouco mais colada. E ele acaba deixando a silhueta um pouquinho mais alongada, né? Do que os blazers mais coladinhos. E o blazer preto ficou do jeitinho que eu imaginava. Mais alongado, né? Todo pretinho. Ele não atrapalha nenhum tipo de look, né? Fica bem legal, bem complementar. Ele tem bolso nas laterais aqui. Só tá fechado e tem que abrir, né? E deu bem certinho o tamanho médio. Se eu tivesse pego o G, ia ter ficado muito grande. O P talvez servisse. Mas o médio ficou a continha, bem do jeitinho que eu esperava. A manga, ó. Num tamanho exato. E a parte de trás, então, tem uma abertura aqui. Mas, no geral, ele é uma peça bem básica, bem retinha, do jeito que eu tava querendo. E ele tem ombreira, pra quem não gosta, né? Ele é um ombreirinha dele, é bem estruturada. Mas eu acho que ele dá um ar mais chique pro look. Então, eu gosto muito quando o blazer, ele é mais estruturadinho assim. E esse aqui também tem várias cores. Eu adorei o modelo dele. Gostei porque ele é inteiro forrado, inclusive, a partir da manga. Então, o custo-benefício dele é ótimo. E o look inteiro, né? Eu acho que eu só trocaria mesmo a base de baixo. Que eu coloquei um pontinho de cor. Mas eu acho que eu usaria inteiro no preto. Que ficaria mais legal do que com uma peça colorida, né? O que vocês acharam, gente? Eu acho que essas aqui foram as minhas peças favoritas e recebidas aqui. E o valor desse blazer de R$180,95 por R$153,80. E por último, gente, é essa calça que eu estava ansiosíssima. Onde eu vou usar isso daqui, eu não faço a menor ideia. Porque é uma calça inteira de paitê. Para a inauguração do escritório, né? Na minha inauguração, eu comprei uma cabiseta de paitê. Que eu uso com mais frequência. Mas, esse aqui é uma calça. E é uma calça jogger. Então, ela não é uma calça muito aberta, assim. Ela tem, ó, o punho aqui embaixo. Inteira forrada. Até na parte da perna em si, né? Do comprimento. E ela é dessa linha Shein By. Que é uma nova linha da Shein. Ó, inteira forradinha. Desde a parte de cima até a parte de baixo. Muito linda. Vamos experimentar para ver como ela fica no corpo, né? E ela estica bastante, pelo que eu estou vendo aqui. A única parte ruim é que, pelo que dá para ver aqui, ó. Os fiozinhos aqui que ligam essas lantejoulas. Eles acabam grudando nas outras lantejoulas. A calça de paitê fica assim, então. Ela tem um caimento ótimo. Não ficou apertada na perna. Eu estava com medo de pedir o tamanho médio por conta do quadril, né? Mas, ficou bem certinho. Gostei bastante do caimento dela. Ela fica mais altinha do jeito que eu gosto também. Na parte de trás fica assim. Bem certinha também. Só não gostei muito que ela não tem bolso. Se ela tivesse bolso, ela ia ser perfeita. Mas, no geral, eu amei muito. E ela brilha muito, olha só. Na câmera que dá para ver bem, né? E eu coloquei, então, com a sandalinha prata. Para mostrar para vocês como é que fica. O saltinho dela é bem pequenininho. Mas, combina bastante com esse tipo de look, né? Que ele não contrasta tanto assim. Mas, a calça ficaria linda também com uma sandalinha no tom de preto. E é isso. Esses foram os recebidos de hoje da Xinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui qual foi a sua peça favorita. E qual você vai comprar, de certeza. Já se inscreva aqui no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Eu estou sempre trazendo vídeos de comprinhas. Também me siga no meu Instagram, o Renata Beira. Lá eu posto muitos reels com dicas para vocês de peças para comprar. Seja na Xinha, seja na Urbanic, na Louvito e em muitas outras lojas. E não me deixe, gente, de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar do canal, tá bom? Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!